Olá, você já está assistindo Consumidor em Pauta. E é claro que a senhora e os senhores sabem que esse é um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar diariamente. Também conhecido como todos os dias. De segunda a sexta a gente está aqui. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. A gente com as seis horas da tarde entra no ar para falar sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito comercial, direito imobiliário, direito de família e direito previdenciário. São esses os assuntos que nós tratamos aqui no programa e vocês fazem as perguntas. Por isso que esse programa é um programa de utilidade pública. Vocês fazem as perguntas sobre qualquer um desses temas que eu falei aqui. Vocês podem mandar as perguntas através do nosso e-mail ou podem usar também o nosso WhatsApp. Vocês podem perguntar de qualquer maneira. Qualquer um desses endereços vocês podem usar para perguntar. Agora, se você quiser assistir o programa ao vivo, nós temos uma página no Facebook e é só acessar esse endereço que está aí na tela e vocês vão assistir o programa ao vivo, inclusive no telefone. Está no consultório, está esperando qualquer coisa e fica assistindo o programa ali. Ou então no YouTube. No YouTube, também o endereço está aí na tela. Se você tem alguma dúvida ou ficou com alguma dúvida qualquer a respeito das respostas ou dos assuntos que nós tratamos aqui no programa, você pode rever esse programa diariamente às sete e meia da manhã. O programa é de hoje, porque é sexta-feira, vai ser apresentado na segunda-feira às sete e meia da manhã. Está bem, então? Então estamos combinados. Hoje nós vamos falar de direito previdenciário. E eu tenho um prazer enorme de convidar, de participar aqui, de ter aqui ao meu lado, o doutor Luiz Gustavo Ferreira Amos, que está em casa aguardando o resultado de uma série de exames que ele fez hoje, né, doutor Luiz Gustavo. É preciso fazer. Principalmente eu, que sou mais velho, mas os mais moços também, assim como o senhor. Olá, Machado. Olá aos nossos telespectadores da TVE. É uma satisfação estar aqui de novo. Pois é. De vez em quando é bom a gente olhar a certidão de nascimento, né, e fazer alguns exames, dar alguma verificação, né, para ver como é que as coisas andam. É verdade. Temos que cuidar porque, de repente, a gente tem coisa silenciosa, tem coisa que não dói, tem coisa que a gente nem sabe que tem e daqui a pouco tem, né. Então nada melhor do que um exame. Um dia só a gente vai lá e resolve tudo. Confiei o doutor Luiz Gustavo hoje. Doutor Luiz Gustavo, nós temos aqui uma série de perguntas sobre direito previdenciário. E eu vou aproveitar para perguntar logo para o senhor. A primeira pergunta é do Henrique, que mora aqui em Porto Alegre. Henrique é inscrito na Fundação Gaúcho do Trabalho como artesão desde 1985, quando ele tinha 16 anos. Começou a contribuir com o INSS somente no ano de 1988, como autônomo. Após esse período, trabalhei com carteira assinada durante dois anos e quatro meses. Recebi a insalubridade. Aí ele pergunta, primeiro, posso recolher as contribuições em atraso para o INSS durante o período em que trabalhava como artesão de 1985 até 1988? Segundo, tenho direito a agregar meu tempo de contribuição de dois anos e quatro meses de insalubridade? Se for possível, acredito que ficaria na regra antiga. E daí, doutor Luiz Gustavo? Henrique, primeiro, com relação às contribuições em atraso. Todo cidadão que exerceu alguma atividade remunerada, mas que não pagou o INSS na data própria, ele pode sim ir até uma agência do INSS, comprovar que desempenhou uma atividade laboral, e assim o INSS autoriza o recolhimento em atraso. Então, é possível. É possível, sim, recolher em atraso, desde que, eu insisto, comprovado o exercício de atividade remunerada. Ninguém pode, como eu costumo brincar, ir a uma agência do INSS e dizer assim, me dê aqui dez anos de tempo de contribuição que eu vou te pagar por isso e vou contar na minha aposentadoria. Não, não é assim. Primeiro, o segurado precisa se colocar numa situação de, entre aspas, devedor da Previdência, provar que exerceu atividade, provar que estava obrigado a contribuir, mas que não contribuiu, e aí o Instituto vai autorizar o recolhimento em atraso. Então, é possível. Com relação ao período em que laboraste exposto a agentes nocivos, a resposta, igualmente, é afirmativa. Sim, tu podes computar esse período de tempo como período de atividade especial e, assim, antecipar a tua aposentadoria. Agora, fica uma dica para o amigo, Henrique. Antes de tomar qualquer medida, antes de adotar qualquer movimento, é muito importante que o amigo procure um advogado da sua confiança e leve lá toda a documentação. Porque existem situações em que não vale a pena recolher em atraso. Existem situações em que não vale a pena buscar o período de atividade especial. Por exemplo, se tu estás prestes a ter uma aposentadoria por idade e tu já tem tempo de contribuição suficiente, talvez recolher em atraso não te leve a nada, não melhore o valor da tua aposentadoria. Algumas vezes, recolher em atraso acaba até por prejudicar o valor do benefício. Então, apesar das respostas a ambas as perguntas serem afirmativas, eu aconselho que o Henrique procure um profissional da área do direito e leve lá toda a documentação para uma análise global da situação. A próxima pergunta vem da cidade de Sapucaia do Sul e quem pergunta é o senhor Miguel. Ele diz o seguinte. Em março, meu advogado ligou dizendo que ganhamos o processo de um pecúlio. Queria pedir a implantação do benefício. Só que até hoje não foi implantado nada. Qual será a previsão? Há algo que eu possa fazer? Pergunta o senhor Miguel. Seu Miguel, pelo que o senhor narra aqui, provavelmente seu advogado conseguiu o reconhecimento ao direito ao auxílio-acidente, também chamado de pecúlio, através de uma ação judicial. Então, ele conseguiu, a ação teve um resultado favorável, ele avisou o senhor e ele disse, olha, o seu benefício será implantado. Bom, só que a partir daí, não basta a boa vontade do advogado, não basta a boa vontade e a esperança do senhor. É necessário que o processo ande. E quem impulsiona o processo é o juiz. E quem cumpre as decisões do juiz é o cartório, aonde o processo tramita. Provavelmente, o seu processo, por se tratar de um pecúlio, provavelmente, tramita numa vara cível da justiça estadual, aonde está sendo implantado agora o processo eletrônico, que antes era utilizado lá na Justiça Federal, e continua sendo utilizado na Justiça Federal. E as coisas estão muito complicadas, muito complicadas mesmo. De fevereiro até agora, já deu tempo mais do que suficiente para implantar seu benefício para o INSS começar a lhe pagar. Deve estar havendo algum problema. E esse problema, certamente, é um problema burocrático, lá no andamento do processo. Converse com o seu advogado, procure, ou então dê um pulinho no fórum, vá no fórum onde tramita o seu processo e faça uma pressão lá no cartório para ver se o seu processo anda também. Porque, às vezes, e eu falo por experiência própria, às vezes nós, advogados, nos vemos com as mãos atadas, sem ter o que fazer para que os nossos processos andem. Doutor, Gustavo, a pergunta é da Dona Anice. Ela mora na cidade de Canoas. Ela diz o seguinte, no início da pandemia, fiz um pedido ao INSS com requerimento online via aplicativo, em abril e outro em junho. Gostaria de saber por que não recebi ainda a diferença dos R$ 1.445. Meu salário é de R$ 2.300. Já deveria ter recebido, não? E ela pergunta o que ela deve fazer, doutor Gustavo. Vamos lá, Dona Anice. Primeiro, vamos explicar para o nosso telespectador por que a senhora recebeu só um salário mínimo no início desse benefício. Em função da pandemia, as agências do INSS ficaram fechadas e não era possível que os segurados fizessem perícia médica. Para evitar um prejuízo maior, o governo federal autorizou que se concedesse benefícios por incapacidade para o trabalhador que estava impedido de trabalhar, tão somente com a apresentação de um atestado médico, que às vezes era encaminhado pela internet mesmo lá para o INSS. Só que o valor do benefício era concedido no valor de um salário mínimo, mesmo que a pessoa tivesse direito a um benefício de valor maior. Agora, a partir desse mês, saiu a regulamentação a respeito do pagamento dessas diferenças. Então, se a senhora tinha direito a um benefício de R$ 2.300 e recebeu um benefício de R$ 1.045, o valor do salário mínimo, a partir desse mês começaram a ser pagas essas diferenças e a senhora vai receber. Caso a senhora não receba, entre em contato com a Previdência Social através do telefone 135 e solicite informações, mas provavelmente a senhora logo deva receber. Agora, é importante informar para a senhora que o valor do auxílio-doença não é o valor do seu salário à época. O valor do auxílio-doença é calculado com base numa média contributiva. Então, mesmo que a senhora, quando ficou doente, tivesse lá um salário de R$ 2.300, o que importa não é o valor do salário naquele mês, e sim o valor da sua média contributiva, que pode até mesmo ser maior que os R$ 2.300, mas, via de regra, costuma ser um pouquinho menor. Então, fique ligada lá na hora de conferir o valor do benefício. O valor é calculado, repito, sobre uma média contributiva, que vai desde 1994 até o momento em que ele foi concedido o benefício por incapacidade. Doutor Gustavo, tem outra pergunta de Canoas, aqui, é da dona Maria Elisete. Ela diz o seguinte, sou hipertensa e minha irmã disse que eu tenho o direito de me encostar no INSS. Gostaria de uma orientação de um advogado. E daí, doutor Gustavo, ninguém é melhor que o senhor para orientá-la. Dona Maria, veja bem, para que a senhora tenha direito a um benefício, a primeira coisa que nós precisamos verificar é se a senhora é segurada do INSS. Aquela pessoa que tem um acidente de veículo, por exemplo, ela não tem direito ao seguro se ela não tiver pago um seguro particular, um seguro privado. Então, para que a senhora tenha direito a qualquer benefício do INSS, primeiro, a senhora tem que ser segurada do INSS. E o que precisa para que a senhora seja segurada do INSS? Primeiro, ou a senhora está pagando contribuições previdenciárias, seja como empregada, como contribuinte individual, autônoma, enfim, ou então a senhora tem que estar naquele período que a gente chama de período de graça, que é aquele período que o segurado para de pagar o INSS e mesmo assim continua protegido por um determinado período, porque ele pagou, ele não perde a proteção logo que para de pagar. Esse período de graça que a lei chama como tal, ele vai até 37 meses em alguns casos. Então, antes de responder a senhora, Dona Maria, eu precisaria conhecer a sua vida contributiva, saber se a senhora pagou ou não pagou o INSS. Bom, se a senhora, porventura, estava pagando o INSS e agora a senhora está com problema de saúde, a senhora tem, sim, direito a um benefício de auxílio-doença, desde que a senhora comprove que a doença que a senhora tem lhe impede de exercer a sua atividade habitual, tá bem? Então, dois requisitos, incapacidade e condição de segurada do INSS. Doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, A gente vai fazer um intervalo, mas o senhor sabe, hein? O nosso intervalo aqui é bem rapidinho. É mal e mal no tempo da gente tomar um copinho d'água. A gente vai e volta. Você está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TV. Você pode mandar perguntas para nós através do nosso e-mail, que a gente vai colocar aí na tela para que você saiba o endereço, e também através do nosso WhatsApp. Vocês podem perguntar através de qualquer um desses endereços aí. Façam a pergunta sobre qualquer assunto, também não precisa ser exatamente sobre o assunto do dia. podem perguntar sobre qualquer assunto da semana, que nós trataremos de responder aqui com o advogado, com o professor, com o desembargador, com o professor universitário que estiver aqui ao nosso lado, tá bom? Hoje eu estou tratando de direito previdenciário e tenho um prazer muito grande de conversar com o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. E, doutor Luiz Gustavo, eu tenho a pergunta aqui da dona Fátima, que moro na cidade de Guaíba, ela diz o seguinte, tenho problemas de saúde que me impedem de trabalhar. Pago o INSS individual. Gostaria de saber o que faço para conseguir um auxílio-doença. Não passei numa perícia em 2019. Tenho problemas no pé esquerdo e no joelho. E a dona Fátima pergunta o que ela deve fazer, doutor Luiz Gustavo. A pergunta da dona Fátima vai no mesmo sentido da pergunta anterior, da dona Maria Lizete. A dona Fátima apenas nos informa que ela está pagando o INSS, então a gente consegue verificar de plano que a dona Fátima, ela é segurada do INSS, ela está pagando. Resta a senhora apenas comprovar, então, a sua incapacidade para o trabalho. A senhora refere que fez uma perícia em 2019 e que essa perícia lhe foi contrária. Não há problema. A senhora, se a sua situação se agravou, consiga um novo atestado médico, que pode ser um atestado de um médico da rede pública mesmo, sem qualquer problema. Consiga um atestado médico dizendo que a senhora está incapaz para o trabalho e agende pelo telefone 135 a realização de uma nova perícia lá no INSS. Se essa perícia constatar que a senhora realmente está incapaz para o trabalho, a senhora terá direito ao benefício por incapacidade. Se a perícia for contrária, a senhora ainda pode procurar um advogado da sua confiança e ingressar com uma ação judicial para questionar o resultado da perícia do INSS. Tudo isso é possível de se fazer, dona Fátima. Mas o início da caminhada é conseguir um atestado médico que comprove e que diga que a senhora está incapaz para o desempenho das suas atividades habituais. A pergunta vem de um telespectador aqui de Porto Alegre, que é o senhor Luiz Carlos. Ele diz o seguinte, em junho completei 65 anos e entrei com o pedido de aposentadoria. Estou recebendo somente um salário mínimo de benefício. Paguei 184 meses a 11% e tenho 10 anos na carteira por invalidez, mais 3 anos de carteira assinada. Gostaria de saber se está tudo certo. Seu Luiz, eu não consigo lhe responder só com os dados que eu tenho através da sua pergunta. O benefício previdenciário, qualquer que seja, ele é calculado com base numa média contributiva. A média é apurada com base nas contribuições que o cidadão pagou desde julho de 1994 até o momento da aposentadoria. A Previdência faz uma média e sobre o valor dessa média é que se calcula o benefício. Qualquer um deles, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por invalidez e assim por diante. Então, seu Luiz, é difícil, na verdade é impossível lhe responder a pergunta sem conhecer a sua média contributiva. Agora, naquela cartinha que foi enviada para a sua casa, pelo INSS, ali constam todas as contribuições que o senhor fez desde julho de 1994. O senhor pode conferir. Todas as contribuições têm que estar lançadas ali. E o valor da sua aposentadoria foi calculado sobre essa média contributiva. Então, para saber se está certo ou errado o cálculo da sua aposentadoria, só mesmo conhecendo a sua vida contributiva e a média das suas contribuições desde julho de 1994 para cá. Doutor Gustavo, eu tenho uma pergunta aqui do Patrick, que mora na cidade de Gravataí. E ele diz o seguinte, que ele está em auxílio-doença no INSS desde 2017. E quer saber quanto tempo falta para ele ser chamado para LOAS. Patrick, eu não compreendi a pergunta. Vamos lá. Tu estás em auxílio-doença. Se tu estás em auxílio-doença, é porque tu contribuía para o INSS ou porque tu estavas naquela condição, naquele período de graça que eu falei anteriormente. Mas o senhor tinha contribuições para o INSS, foi considerado inapto para o trabalho e está recebendo auxílio-doença. O senhor não vai ser chamado para qualquer perícia para lhe concederem um LOAS, que é o benefício assistencial da lei orgânica da assistência social. Aliás, o LOAS, comparado com o auxílio-doença, ele é pior. O que talvez o senhor queira me perguntar é se o senhor vai ser chamado para a realização de uma perícia para a concessão de uma aposentadoria por incapacidade permanente ou antiga aposentadoria por invalidez. Bom, depende. Quando o senhor for chamado, o senhor vai fazer novas perícias de auxílio-doença para ver se o benefício vai continuar ou não. Quando chegar no momento correto e o médico avaliar que o senhor não tem condições de retornar mais à sua atividade e nem a qualquer outra, o próprio médico-perito vai encaminhar o senhor para a concessão de uma aposentadoria definitiva, uma aposentadoria por invalidez. Então, o senhor não vai ser chamado para a realização específica de uma aposentadoria por invalidez. E nem, tampouco, para um LOAS. Não. O senhor vai ficar permanecendo, recebendo aquele benefício por incapacidade, auxílio-doença. E, quando for o momento oportuno, o INSS vai lhe convocar para a perícia desse auxílio-doença, que pode concluir pela manutenção do auxílio-doença ou, então, pela concessão de uma aposentadoria por invalidez. A próxima pergunta é de uma pessoa que pede para não ser identificada. É um anônimo que diz o seguinte. Tenho 67 anos de idade e 16 anos de carteira assinada. Encaminhei pedido de aposentadoria por idade em abril de 2019. E ele pergunta, será que vou ganhar? Olha, meu amigo Anônimo, levando em conta os dados da pergunta, sim, sim, tu tens direito à aposentadoria. O que me preocupa um pouco é o tempo que está demorando esse processo. Veja, já tem mais de um ano e meio de encaminhamento do benefício. Claro, o INSS está bem atrapalhado na análise dos processos. Há muitos processos represados. Agora, levando em conta que o senhor tem 16 anos de contribuição e mais de 65 anos de idade, a resposta só pode ser afirmativa. Sim, o senhor terá a sua aposentadoria concedida. Bom, isso é uma questão de tempo. O INSS demorou muito, mas agora parece que tem algumas novas agências abertas, tem mais gente trabalhando. Eu não sei se melhorou um pouco ou não, doutor Luiz Gustavo. O INSS, na verdade, não tem novas agências abertas. O INSS fechou muitas agências, melhor. Mas o que está acontecendo agora é que o teletrabalho foi implantado no INSS. E no início tudo é muito complicado. Assim como para nós também foi difícil isso. Agora as coisas estão melhorando. Estão melhorando e isso dá para se notar no dia a dia. Mas ainda existem muitos processos represados. Mas a tendência é que a situação comece a chegar na normalidade. E pelo menos essa é a promessa, inclusive, do presidente do INSS para o ano de 2021. Quando eu falei em novas agências abertas, eu realmente cometi um grave engano aqui. Eu queria falar em agências abertas, falei em novas agências. Parece que novas agências não tem nenhuma. Só tem agências antigas e fechadas. A dona Maria, ela mora aqui na cidade de Porto Alegre. Ela diz o seguinte, Tenho 19 anos e recebo pensão por morte de meu pai, que era aposentado da prefeitura, onde trabalhava com máquinas. Pergunto se receberei até os 24 anos, já que estou na universidade. Receberá, doutor Gustavo? Primeiro, em relação à pergunta anterior, ao seu comentário anterior, eu também podia ter facilitado a resposta. Agora, eu realmente entendi o comentário. Nós estamos com mais agências funcionando, abertas, sim. É verdade, no início da pandemia, estavam todas elas fechadas. Mas vamos lá. No que diz respeito à pensão, aqui a Maria refere que o pai dela trabalhava na prefeitura. E aí eu não consigo entender se ele tinha um regime próprio de previdência ou se o pai dela contribuía para o INSS. Ou seja, eu não sei se ela recebe uma pensão do INSS ou se ela recebe uma pensão por morte do regime próprio dos municipários. Se ela estiver recebendo uma pensão do INSS, essa pensão vai acabar aos 21 anos, estando ela na faculdade ou não. Pensão do INSS paga a filho é mantida apenas até os 21 anos de idade. A não ser que exista alguma invalidez, se não é até os 21 anos. Agora, se ela recebe do regime próprio dos servidores municipais, bom, aí depende das regras do regulamento. Como regra, os regulamentos preveem até os 24 anos quando o filho está estudando. Então, depende muito do regime que está pagando a pensão previdenciária. Doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, eu tive um prazer enorme em conversar com o senhor aqui, respondendo a essas perguntas tão importantes sobre a nossa aposentadoria. Eu já sou aposentado, o senhor vai se aposentar também, tem todos os documentos guardadinhos, mas tem gente que não guarda os documentos. E isso é muito ruim para o advogado. Muito obrigado pela sua presença, doutor Luiz Gustavo, volte sempre. O senhor é nosso comitado permanente aqui no programa. Por isso que nós estamos aqui, para facilitar a vida do nosso telespectador quando ele for encaminhar a aposentadoria. O prazer foi meu e fica aqui meu abraço e votos de um bom final de semana a todos os nossos telespectadores. Muito obrigado a todos, Gustavo. Muito obrigado a todos vocês. Eu volto na segunda-feira com mais um consumidor em pauta, tratando de direito do consumidor. Desejando a todos um bom, um belíssimo final de semana. A todos vocês, muito obrigado. Muito boa noite e até lá.